Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, toque o sininho das notificações, porque toda vez que eu colocar vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado. E claro, não esquece de deixar aquele like aí pra dar aquela força pra gente. Aproveita e compartilha aí os meus vídeos. Eu só acredito eu vendo. Vai ser um vídeo bem diferente, vocês vão estar conhecendo aí um pouquinho sobre a Kézia Superview. Não sei nem de quem tá falando. Ou melhor, sobre a Kézia Venance, né? Não conheço. E no vídeo de hoje, serão 5 coisas que me irritam e 5 coisas que eu amo. Mas que mulher mal oferecida, rapaz! Se você já tem alguma pergunta aí e queira que eu responda no próximo vídeo, já vai deixando aí nos comentários. Vou começar aqui pelas 5 coisas que me irritam. Preparem-se. Eu até coloquei aqui num papelzinho, porque é tanta coisa que eu acabo me esquecendo. Na verdade, eu sou um tipo de ser humano assim que... Então vamos lá pra primeira coisa que me irrita. Não suporto quando eu estou editando os meus vídeos e alguém me chama. Gente, eu fico pra ter um troço, sabe? Assim, a minha vontade assim é de pegar a pessoa que tá me chamando assim e apertando assim, apertando assim até ouvir ela dar o último suspiro. Tem uma coisa que eu não suporto, é quando eu estou editando meus vídeos que eu tô ali focado e alguém... Isso me tira completamente do sério. Grande coisa. A segunda coisa que me irrita, quer me ver brava, é deixar as coisas fora do lugar. É como se a minha alma estivesse saindo fora do meu corpo. Entendi. Eu odeio quando eu deixo algo arrumado e que eu olho, tá tudo bagunçado. Tem muitas pessoas que me conhecem e vão falar assim, ah, ela tá mentindo. É verdade. Eu arrumo, mas o problema é que as pessoas colocam no lugar de volta. Hum, sei. Isso me deixa muito irritada. A terceira coisa que me irrita... Vixe, nossa senhora. Quando estou certa de algo e a pessoa insiste em dizer que eu estou errada... Respira, faz um yoga... É yoga? Como é que fala? Quando a pessoa tem que fazer aqueles... Que seja. Mas eu não suporto quando eu estou certa e a pessoa sabe que eu tô certa e insiste em dizer que eu estou errada. Prefiro ficar calada. Isso me tira literalmente do sério. Se essa opção também te tira do sério, coloca aí nos comentários. Repita! Se essa opção também te tira do sério, coloca aí nos comentários. A quarta opção que me irrita demais e que aqui em casa parece que todo mundo tem esse problema, menos eu. Acho que eu sou a única normal aqui de casa. Eu não suporto assistir TV alta. Eu fico pra morrer porque aqui em casa, seu Djalma e seu Pedro... Por que que é isso? Às vezes eu até acho que eles têm problema de audição, porque eu nunca vi dois seres humanos na vida... Pra gostar de assistir TV alta desse jeito. Eu acho que eles deveriam ter um cinema só pra eles. Parece que minha cabeça vai explodir de tão alto que esse povo assiste TV. Não pode! Como eu sempre morei muito tempo sozinha, então eu sempre assisti TV baixinho. Só tem uma coisa assim que eu não me importo de ouvir alta se tiver tocando música. Aí eu não me importo. Eu gosto de colocar no volume máximo. Ó, bicha despeitada, né, mana? Mas do contrário, TV tem que ser bem baixinho mesmo. Oxa! E a cinco opção... E a cinco opção... Se tem uma coisa que eu não suporto é quando eu estou dormindo. E aqui em casa isso acontece praticamente todos os dias. Quando eu tô dormindo e alguém me acorda. Vogado! Eu não suporto. Eu sou uma pessoa que eu amo dormir tarde. E não suporto quando alguém vem me chamar. Quando alguém fala, Kézia, vamos levantar? Isso já me desestabiliza todinha. Faz com que eu fico mal-humorada. Grandes mer**as, sabe? Eu passo o dia de cara feia. Eu passo o dia respondona. Minha mão tá coçando pra dar os bufete. Então, se tem algo que me irrita, é ser acordada de manhã. Foi, meu amor. Não se preocupe. Inclusive, tem uma pessoinha aqui que ama me acordar de manhã. Isso me irrita demais. Quer dormir cinco horas da manhã, irmão? Como eu disse, a gente dorme tarde. Então, eu tenho que acordar tarde. Nós dois. Por exemplo, agora. Tô gravando esse vídeo aqui. Ah, ainda tá cedo. Eu achei que já era mais de duas horas da manhã. Mas ainda tá cedo, em vista dos horários que a gente dorme. Aí a pessoa quer dormir quatro horas da manhã. E quer acordar nove horas da manhã. Isso não é pra mim, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos ter também um pouco de bom senso. Se eu durmo tarde, é mais que justo. Mais que merecido. Deu acordar um pouquinho mais tarde. Eu não te perguntei. Ninguém te perguntou. O Djalma, eu vou contar um pouquinho aqui do defeito dele. Eu não sei se isso é um defeito ou se é uma qualidade, sabe? Ele tem uma mania assim. Para de me bisbriota. Vou colocar o som do teu peito aqui no vídeo. Ixi, arrotou também. Pra vocês verem como ele é um ser humano normal. Não sei. Vamos ver na hora, né? Ele tem uma mania de falar bem assim. Preciso recarregar minhas baterias pelo menos 15 minutos. Tá brincando. Vocês não têm ideia. Se ele dormiu os 15 minutos, ele aguenta virar a noite. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu não sou assim. Acertou. Se eu deitar pra dormir, eu vou dormir. Enquanto meu sono não passar, eu vou dormir. E ai de quem me acordar. É isso aqui que eu tenho pé e estudinho. E eles me conhecem. Eu fico pé da vida. Pé, pé. Eu fico pé. Eu não suporto ser acordado. É nóis. Se você se identifica com alguma dessas 5 coisas que me irritam, coloque aí nos comentários pra gente debater no próximo vídeo. Tá ruim, hein? 5 coisas que eu amo. Hum, não sei não, hein? Claro que tem muito mais coisas que eu amo, mas eu selecionei só algumas pro vídeo não ficar tão grande e também não tão enjoativo. Fala sério, eu falando é um bozo. Foi uma piada? Sim. Foi boa. Pelo menos eu acho. Obra é uma coisa triste. Cinco coisas que eu amo. A primeira delas. Amo comer. Opa, mano. Não pode perder, não. A mãe de Deus pertence. Gente, quem nesse mundo não ama comer? Mas só no inferno mesmo. Comigo não tem frescura. Amo comer. Tudo que é de comer, eu gosto. Te far de doido que o pau te acha. Só tem uma coisa que eu não troco por nada. Comida por lanche ou comida por doce. O meu forte mesmo é comida. Eu amo comer. Amo, 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 amo. Tá, eu acho que vocês já estão cansados de tanto ouvir eu falar que amo comer. Com certeza. A segunda coisa que eu amo. Maconha. Eu amo ir pra academia. Uhum. Aí, mente. Eu tô gordinha assim, fora de forma. Não é porque eu quero, sabe? É porque, sabe, né? Devido à quarentena e tal, então... Hum, sei. Hoje a gente mora de aluguel. Mas o dia que eu tiver condição de construir a minha casa, prefiro ter uma academia do que um quarto. E o que é que eu vou falar que eu não sei? Brincadeira. Gente, não leve isso a sério, não. É tudo mentira. Pelo menos um espacinho dentro da minha casa vai ter que ter uma academia. Porque eu sempre falo aqui em casa, se eu pudesse, eu morava dentro da academia. Então, essa é uma das segundas coisas. Eu amo a academia, mas detesto fazer exercício em casa. Oxa. Se for pra eu fazer exercício em casa, eu não faço. Eu gosto mesmo de ir pra academia. Olha que legal. Ai, se eu pudesse, eu morava lá. A terceira coisa que eu amo. Amo dormir e acordar tarde. Ai, cale-se, cale-se, cale-se. Você me deixa... Não! Dormir, eu acho que todo mundo gosta, né? Quem é que não gosta de dormir? Aproveitar uma boa noite de sono? Quem é que não gosta aí de terminar o almoço? Tirar aquele cochilinho da tarde? Como nós lá da roça falam, né? Vou deitar aqui pra fazer um quilo, né? Quem é, gente? Fala pra mim quem é que não ama isso. Isso não tem preço. É a melhor coisa do mundo. É, né? A quarta coisa que eu amo. Só quem me segue lá no Instagram vai saber. É mais gostoso, ó. Eu amo fazer stories pro Instagram. Amo. Sabe, assim, às vezes eu nem tenho assunto, mas eu gosto de estar inventando alguma coisa. Eu amo fazer stories pro Instagram. Eu sei rir lá que diabo é isso. Então, se você não me segue, já corre me segue lá no Instagram. Lá vocês vão me ver toda hora. Se não for foto, vai ser eu falando alguma lezeira. Tô sempre mostrando alguma coisinha aqui do meu dia a dia. Mas... E outra coisa também que eu gosto e que eu aprendi muito, porque apesar de ser bem tímida ainda, né? Que às vezes eu tenho a sensação, assim, que essa câmera ela vai me engolir todinha. Ah! Ah! Mas eu tô começando a virar amiga dela desse microfone. É um dia que não. Eu tô amando fazer vídeo aqui pro canal, por isso que agora tá saindo vídeo aí todos os dias. Eu sabia. Ih, eu tô me adaptando cada vez mais com esse negócio de youtuber. Quero me aprofundar cada vez mais pra fazer vídeos bem legais, bem interessantes aí pra vocês. Inclusive, vai ter receitinha nova aqui no canal de novo. E eu só acredito eu vendo. Falando em receitinha, alguém de vocês aí fizeram o vatapá? Alguém aí aprovou a minha receita? Demais, demais, bom. A quinta opção, ela é bem assim, como eu posso dizer? É... É que eu amo ser eu. É sério isso? Sério? Eu acho que se alguém me fizesse uma pergunta assim, Kézia, se você não fosse você, quem você gostaria de ser? Eu não teria ninguém como referência pra mim ser. Tá brincando. Eu amo os meus defeitos, minhas qualidades, os meus erros, coisas que eu aprendo. Quebrar a cara, não, brincadeira. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, é quebrando a cara que você aprende. Então, tá tudo incluso aqui no pacote. Tira, tira do raiz, tira, 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 tira. Eu amo a vida que eu tenho. Eu amo ser eu. Parabéns pra você, você é o cara. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Me ajuda aí pra gente chegar e bater a meta aí de 10 mil inscritos. Porque a gente tá bem pertinho, falta bem pouquinho assim, ó. Desse pouquinho assim, ó. Desse tantinho assim que falta pra gente bater a meta aí dos 10 mil inscritos. E espero vocês até o próximo vídeo. Um beijo!